Tamo nós, Terence Machado, pautando a revista Tripe. Quem diria, hein? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vocês que nos acompanham devem lembrar que algumas semanas atrás a gente falou sobre os Stones, né? Falando sobre os Stones e toda aquela história de... Os medalhões, né? Os medalhões, isso. Pegando carona dos Stones. É, pra falar de medalhões e como que eles continuam na ativa, e aí a revista Tripe publicou essa semana, deixa eu ver, essa semana, né? É, ontem, na verdade, publicou um post lá no Instagram que é o seguinte... Sobre festivais. É, sobre artistas e festivais. A geração de artistas brasileiros que já passou dos 70 anos de idade e segue cheia de energia e dominando os palcos Brasil afora. e realmente dominando os palcos de festivais. Aí eles citaram aqui, ó. Dentre os artistas todos, nós temos Gilberto Gil, que é um dos nomes mais aguardados nos palcos dos festivais Mita Music, Music is the Answer, e o Queremos. O Gil vai se apresentar no Queremos esse ano. Caetano Veloso, que é uma das estrelas da segunda semana daquele festival Rock the Mountain, que é nesse final de semana, né? É nesse final de semana. O segundo final de semana é nesse final de semana. E também no Festival Nômade, em São Paulo. Temos Gal Costa, que já foi um dos destaques do Breve, e também é headliner do Rock the Mountain. Temos Neymar Togrosso, que também se apresentou no Breve aqui em BH, e vai fazer shows agora em Portugal e Nova York. Temos Maria Bethany, que vai fazer sua estreia no Festival de Inverno da Bahia, que é a primeira aparição da Maria Bethany em grandes festivais. Olha que loucura isso. Com 75 anos de carreira, né? Temos Dijavan, que aos 73 anos também estava no Rock the Mountain, e vai se apresentar no Rock in Rio, em setembro. Elba Ramalho, com shows marcados por todo o país, e foi headliner do Breve, com o projeto Grande Encontro, que ela faz com o Alceu Valença e o Geraldo Azevedo. E, finalmente, o Alceu Valença, que também está no Rock the Mountain, esteve no Breve, e está no Festival Turá, em São Paulo. Então, assim, esse foi um apanhado geral, e a gente trouxe isso aqui. É quase que, como bem o Terence disse, é quase que um repeteco daquele papo que nós tivemos sobre os veteranos, né? Mas agora aqui, ó, puxando a sardinha para o nosso lado, né? E aí, Terence, a panela velha brasileira é quem realmente está fazendo a comida boa nesses dias? Sim, né? Sem dúvida. Você já adiantou aí, a Tripe também não soltou essa matéria por acaso, né? Porque a gente, pós-pandemia principalmente, a gente está vendo como headliners desses festivais esses grandes nomes da música brasileira, né? É legal, porque isso já é muito comum lá fora há muito tempo, né? Não é à toa que a gente viu, sei lá, em 2008, no Bonaru, o Bruce Springsteen, antes do Tom Perry nos deixar, eles viram e mexem, estavam em grandes festivais. Esses figurões, eles sempre dividiram, né? A programação de festivais com revelações, as que já tinham alcançado o mainstream e as outras que não, né? Mas aqui no Brasil, a gente não tinha isso tão assim, né? Tão presente, a não ser em festivais como Rock in Rio, talvez aí, aliás, o Rock in Rio era quase que a exceção, né? Porque mesmo o Lollapalooza, a gente não via esses nomes, né? Esse tipo de nome desses artistas mesmo, assim, podemos dizer mesmo, medalhões da música brasileira, popular brasileira, né? O que a gente tinha era mais banda, né? E a gente tem um problema atualmente, quer dizer, a história de headliners, assim, a gente que já vive, né? E vivenciou muito rodando os festivais independentes de norte a sul aí no país, a gente tem aquela crise do headliner, né? Isso é um problema para os produtores de festival, né? Não é de hoje isso, hein? Não é de hoje. Por quê? Você não tem uma renovação, né? Você não tem uma banda que, por exemplo, a Nação Zumbi acabou de anunciar que deu uma pausa, né? Que meio que encerrou aí, por enquanto, as atividades. Aí, mais atrás, a gente teve o Los Hermanos, que acaba, de vez em quando, volta, e pelo tamanho do Los Hermanos nem cabe mais em festival, né? Eles fizeram aquela, abrindo para o Radiohead lá atrás, mas assim, quando eles voltaram a última vez, foi para fazer uma turnê gigante, né? Só deles. Los Hermanos enchem estádio hoje sozinho, gente. Isso. Alguns outros nomes, a gente acabou de presenciar aqui em Belo Horizonte o show da Marisa Monte. Não cabe em festival nenhum. No máximo, um Rock in Rio mesmo, se der, né? Se der um Rock in Rio. Então, assim, os produtores acabam tendo que recorrer aos mesmos nomes. Muita gente reclama disso, inclusive, né? Fala, pô, mas de novo, tá vendo? É tudo repetido. Cara, mas, pensa, pensa, que se coloque no lugar do produtor, né? É aquela história que você olha para um lado, olha para o outro. É o que temos, assim, são grandes nomes, né? Não é o que temos, assim, ah, vamos com esses mesmo que... Pegar qualquer um, né? Não. Não é, cara. Não é, né? Em Motogrosso, da Maria Bethânia, da Gal Costa, figuras que não participavam desse tipo de festival. E essa mescla que eu acho de tudo mais interessante, principalmente quando ela agrega, né? Cara, eu não sei, eram universos que já deviam estar unidos, né? Há muito tempo e que no Brasil não rolava. Igual eu falei, lá fora, né, James? A gente já viu isso várias... Isso sempre foi presente. Alguns festivais lá nos Estados Unidos, inclusive, assim, aproveitando muito bem os mestres do blues, né? E também conviviam ali, vira e mexe, Buddy Guy, não sei o quem. Cara, todos eles, né? Iam sendo ali fisgados, pescados para a programação de um ou outro festival. E aqui no Brasil tinha essa meio que separação, né? Ah, não cabe muito naquele rótulo pop rock, quer dizer, já MPB, então não combina com o festival. Isso caiu por terra, né? Que eu acho que é o mais legal dessa história, além dessa panela velha fazer comida boa, de fato. É. Engraçado. Eu fiquei pensando em alguns aspectos disso, né? Primeiro que você citou toda a era dos festivais independentes, a gente tem hoje uma nova, não vou chamar assim de nova era de festivais independentes, né? Que eles são... Mas é, hein? Certa forma é. É, mas eu não queria dizer independentes. É isso, é essa que é a palavrinha, né? Porque eu acho que eles estão um degrau acima na independência, na história da independência. eles já têm uma comunicação com o mainstream um pouco mais forte, né? E a gente está vivendo uma era que esses festivais, eles têm uma outra configuração até musical, né? Naquela era dos festivais, era muito focado em bandas, pequenas bandas que estavam surgindo no mercado independente. Agora é muito focado na música brasileira. E eu acho que aí tem uma grande diferença daquela época pra cá, que naquela época os festivais independentes ficavam procurando esses headlines que você citou, né? Nação Zumbi, quais eram as bandas de rock ou o que quer que seja que poderiam se encaixar ali. Eu lembro, nós já produzimos festival, né? A gente sabe como é que era isso. Tinha ali uma meia dúzia de bandas que eram aquelas bandas que você falava, poxa, essa banda leva a gente pro meu festival. Eram caras e tal. Agora, o que que tá acontecendo? Com essa... Como o rock hoje é subgênero, é gueto, né? A música brasileira chegou nesse ponto, né? E eu acho muito legal desses produtores desses novos festivais, ao invés de colocarem pra headliners, poderiam, tá? Não tô desmerecendo, não. Os artistas novos que tão fazendo música agora, que surgiram agora, tão recuperando os antigos. Tão trazendo o Caetano, o Gil e a Gal pra serem headliners. Eu acho que a gente teve agora, duas semanas atrás, um belíssimo exemplo aqui, que foi o Breve Festival, que fez isso muito bem. Fez isso muito bem. Então misturou ali o show da Pitch, que depois eu fiquei viajando, e falei, caramba, eu acho que a Pitch é a única artista de rock desse festival, né? Vasculhei a programação, eu acho que a Pitch era. Misturou show de Pitch, de Glória Groove, de Jonga, com os veteranos, com a Gal, com o Neymato Grosso, e o Grande Encontro, né? E é muito legal você ver gente de todas as idades. Você tem um festival que mistura. Vamos pegar bem... Aí pra parecer bem Roto Music, Liquid Fica Pum, né? Parafraseando, pegando o título emprestado do Pato Ful. Você teve ali Ludmilla, Racionais MCs, Duda Beat, enfim, Gal, o Neymato Grosso. Quer dizer, que festival assim, se você é olhando 10, 15 anos. Agora, isso eu buscando na memória, por exemplo, teve nos anos 90 ali, que eu ainda estava tocando com o Bando, com o Skipjack e tal, eu sempre me lembro que foi um show marcante pra mim, né? Porque eu estava ali, eu estava tocando no palco secundário, a gente fez... Tinha aquela história das caloradas, e a calorada da UFMG era um evento, era um grande evento, inclusive a produtora, né? Do Lúcio, a Tempo Produções, que eu acho que na época produziu esse show, se eu não me engano, aqui em Belo Horizonte, foi lá no céu, teve... A gente tocou o Skipjack com banda secundária mesmo e tal, o Virna Lise, como um nome que era forte, né? Do rock, do indie rock, do rock independente da época, e o Gilberto Gil fechando, quer dizer, era bem esse o espírito das festas, eventos universitários, dos festivais que embalavam, porque a moçada, justamente, o público universitário sempre gostou disso e sempre teve esse caldeirão mesmo, depois é que a coisa foi caindo mais nessa história de... Acho que com os anos 80 e 90, principalmente os 90, em diante, porque esse show ainda foi nos anos 90, foi beado, mas dali em diante começaram a aparecer, né? O Abriu Pro Rock sempre teve um outro nome, o Mada teve Jorge Benjor, assim, aqui e ali ainda parecia um nomezinho desse ou outro, mas não... Mas não tão escancarado como agora. É, isso. É porque eu acho que assim, teve uma... Eu acho que é uma própria reconfiguração do mercado da música, né? O mercado da música hoje é muito mais voltado para outros gêneros que não o rock é muito mais natural que os festivais abracem isso. E uma coisa que eu observei lá no Breve, principalmente nos shows dos veteranos, gente de todas as idades curtindo. Era muito legal você ver assim, moleque de 18, 19 anos, curtindo... Gente, literalmente eu vi isso, curtindo o show ao lado de uma senhora de mais de 70 anos. A gente ficou brincando lá no Breve sobre idade das pessoas, né? Uma das coisas que veio na cabeça foi qual será a pessoa mais velha que está hoje nesse festival, juntando público, produção e artistas. Nós chegamos à conclusão que devia ser o Ney Mato Grosso. Não devia ter ninguém mais velho do que o Ney. O Ney está com 80 anos, né? Não devia ter ninguém mais velho do que o Ney Mato Grosso. E a gente via isso na plateia, a gente via gente de 70 anos de idade, tranquilamente, eu vi uma senhora que devia ter uns 70 anos de idade. Falei, essa senhora deve ter sido fã do Ney Mato Grosso lá atrás também. E veio agora aos 70 anos de idade aqui no festival. Não sei, Bobiano levou filho, levou neto também, né? E curtiu junto, em família. Um pouco, lembrei muito a história que a gente... Do show do Paul McCartney aqui, né? Quantas vezes os shows do Paul McCartney aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente via isso, né? Eram famílias, né? Eram, às vezes, pai, filho e neto, né? Avô, filho e neto, juntos ali, curtindo. Eu acho isso tão legal, eu acho isso uma puta de uma maturidade do próprio mercado brasileiro que entendeu que o veterano pode conviver tranquilamente com o novo e essa mistura de gêneros é maravilhosa. Porra, era legal demais você sair do show da Ludmilla e ir pro outro palco ver o show da Pete e depois voltar pra ver Gal Costa, cara. É muito legal isso e mostra toda a pluralidade da música brasileira, né? É engraçado que alguma coisa se perdeu justamente entre o Rock in Rio anos 80 que teve isso demais, né? Que aí foi o festival meio que o pai dos festivais, claro que a gente teve lá o Iacanga, né? Lá pra trás, mas assim, o Rock in Rio foi um marco por causa daquele de toda aquela virada de chave pra juventude dos anos 80 porque teve aquela explosão do rock nacional, né? Que a gente não tinha rolado antes. Aí como um fenômeno mesmo, tocando em rádios o tempo todo, surgindo aquela porrada de banda. E lá no Rock in Rio, antes até da coisa meio que tudo junto e misturado ali, se a gente parar pra pensar nessa coisa de união de artistas de gerações diferentes, por exemplo, o Ney já tinha feito todo aquele sucesso, foi uma das bandas de maior sucesso do Rock com Sexo e Molhados e graças ao Ney, o Barão Vermelho começou a fazer sucesso. Quer dizer, o Link já tava ali, o Ney nem morou o Cazuza, né? Tem toda aquela história dos dois, mas assim, o Ney grava pro Dina ser feliz, começa a tocar em rádio. Cara, ali você já tinha isso rolando. Nos anos 90, isso foi se perdendo. Aí que eu acho que a gente criou uma desconexão com a música popular brasileira, com esses grandes da nossa música, né? Por algum motivo, os produtores começaram a não chamar e só pensar em bandas, né? Artistas mais bandas. Ah, então vamos lá. Então qual que é a banda do momento? Ah, é o Marcelo D2, é o Planete Ramp, é o Rapa. Tinha que ser alguém ali fazendo sucesso naquele momento e talvez ser a banda do momento, né? Cara, e o Ney não é exatamente o Ney Agal, o artista daquele momento. Eles são artistas de todos os momentos, né? De todos os momentos. Brasileiras, enfim. São figuras mais e ponto final, né? É, e agora eu acho muito curioso que no final das contas, o festival que sempre teve isso no DNA ao longo da vida é o Rock in Rio, hein? Eu acho isso incrível, porque o Rock in Rio, essa coisa do roqueiro, né? É, Rock in Rio não tem rock. Amigo, o Rock in Rio nunca foi um festival de rock ou só rock, né? Lembra quem abriu o Rock in Rio? Alguém lembra aí quem abriu o Rock in Rio? Foi Elba Ramalho, né? Ou foi o Ney? Foi um dos dois. Foi Elba Ramalho ou foi o Ney Mato Grosso? Quer dizer, quem abriu o Rock in Rio? Lembra o Eduardo do Zé? Teve, enfim, borrada de artes que era de rock, né? E o Rock in Rio sempre foi assim, né? Sempre foi assim em todas as edições, sempre fez um recorte da música aí, no caso, música mundial, mas sempre puxando os brasileiros, né? Esquecendo um pouco essa segmentação que é o grande barato de um grande festival. A gente já foi em vários festivais lá fora. É isso. O grande barato do festival é você ter ali um recorte da música que está sendo produzida naquele momento ou até em outras eras, né? Para você ver sem preconceito. Se você é fã de rock, de rap, de folk, de MPB, vai lá e assiste tudo sem preconceito, porque a música é universal, a música é isso mesmo. É, e essa história que a gente fala de produtor, quando a gente fala os produtores, os headlines, os lineups vão ficando muito iguais, que é isso, cara. É você olhar para o lado justamente e pensar assim, tá, e aí você tem tamanhos, né? Você tem esse escalonamento de festival assim, que vai do festival pequeno, médio, grande, porte. Então, assim, chegando nos grandes e chegando no rock em Rio da vida, se você tem, por exemplo, aliás, se você não tem um Iron Maiden, por exemplo, da programação desse ano, quem que pode preencher aquela lacuna? A brincadeira é essa, o quebra-cabeça do produtor, né? Quer dizer, ah, mas o Iron Maiden de novo pela, sei lá, eles vão tocar aí. Só no Rock in Rio eu vi duas vezes, vi duas vezes no Rock in Rio, vi duas vezes em Belo Horizonte. Quer dizer, eu vou viajar para ver Iron Maiden, eu aqui em Belo Horizonte? Não, mas se eu estivesse no Rio, cara, ver o Iron Maiden mais uma vez, nunca é um grande problema, né? Mas as novas gerações pode ser que vejam pela primeira vez, né? Sim, e tem sempre isso, que a gente também, mais velho, que já rodou, e que já viu festival pra caramba, show pra caramba, a gente pode cair nessa armadilha. Eu mesmo já me peguei, né? Pô, de novo. A gente se cansa, normal. Cansa, lógico. Mas tem sempre alguém que não viu Paul McCartney, tem sempre alguém que não viu Iggy Poca. Tem sempre alguém, como eu, que nunca tinha visto um show da Gal e vi pela primeira vez agora. Pronto, é isso. A Ingrid está até comentando aqui, mas então a moçada de hoje curte os contemporâneos, eles conhecem bem uma Gal, Ney ou Caetano. Eu não sei se dizem se conhecem bem, mas que estão curtindo, estão, né? E assim, em festival é pra isso, a chance de conhecer, né? Porque num show isolado da Gal, no Palácio das Artes, vai mais o fã da Gal, quem quer ver a Gal, acredito, né? Já conheço, ou está sendo levado ali pela mãe, tio e tal, ah, vamos lá ver, porque essa é uma das maiores cantoras brasileiras. Agora, no festival não, é isso. Às vezes a pessoa nem está tão interessada na Gal, mas pode ser fisgada. É o grande e barato do festival é isso, né? Tanto pro artista da revelação, Clar e Sofia, quanto, a regra é a mesma, né? Quantos artistas, nós já fomos apresentados porque a gente viu um show no festival, né? A gente estava lá, passa lá no palco, fala, o que é isso que está tocando? E aí você é fisgado por aquele show. Já aconteceu dezenas de vezes comigo. E é engraçado, alguns artistas que a gente conhece, até dessa coisa de, a gente realmente trabalha com música, mais ligado e tal, o festival, ele muda muito, tem várias viradinhas de chave. Por exemplo, um artista que é gigante nos Estados Unidos, que, claro, eu já conhecia, já tinha ouvido os discos, visto a maior parte dos clipes, coisa e tal, e não me dizia muita coisa até eu assistir ao vivo, foi o Snoop Dogg, que a gente viu, inclusive, no Bonaru. No dia que eu ouvi o Snoop Dogg ao vivo, eu falei, agora eu sei, agora eu entendi melhor. Agora eu entendi. A conexão desse cara com o público americano, como é que é no festival, quem que é essa figura, né? Tipo assim, às vezes é isso, a gente podia ver o Snoop Dogg aqui num lugar, no Brasil menor, e falar, ah, tá vendo? Esses caras, assim, eles estão vindo para o Brasil porque já não estão dando nada lá nos Estados Unidos. Não, não é nada disso. Atenção, se liguem, né? Inclusive, participou do show da Anitta, no Coachella. Participou do show da Anitta, é. Deve participar de novo nesse final de semana, no segundo final de semana do Coachella, né? Então, eu acho que em suma é isso. Panela velha brasileira é que faz comida boa? É e sempre será. Quer dizer, sempre assim, aproveitem, amigos, porque essa geração, você que nunca viu aí, Caetano, Gil, aproveite, porque essa geração tá velha, né? Eu não sei quanto tempo esses caras, é triste a gente pensar nisso, né? Mas eu não sei por mais quanto tempo esses caras vão estar aí em cima de um palco oferecendo um bom espetáculo. Eu fui agora no show do Caetano também. Acho que muito por isso, né? Será que é a última oportunidade que eu vou ter de ver o Caetano? Não sei. Da Gal, do Ney. Que fique claro, não que a gente esteja matando... Não tô matando ninguém, não. É porque a idade chega, né? Se retiram de ser, né? Antes mesmo. Agora deu, já fiz isso a minha vida inteira. Você até fez uma pequena correção lá atrás, você tinha falado da Bethânia em 75 anos de carreira, são 75 anos de idade. De idade. Muito bem que a Maria Bethânia já deve ter nascido, já nasceu cantando, né? Mas enfim. Exatamente. Mas é isso, assim. O Phil Collins, né? Alguns por problemas de saúde, outros porque realmente chega um limite, ele fala, cara, eu não quero entregar menos do que eu entreguei, que eu sempre sei o caso do Neil Peart com o Rush lá atrás, né? De falar, ó, aqui é a turnê dos 40 pra acabar porque eu não quero entregar uma performance pior do que eu sempre entreguei, né? Com menor qualidade, um show menor só pra agradar. Enfim, Cassanique, ou o que seja, né? Alguns artistas... O B.B. King foi até onde realmente até a saúde dele já não tava aguentando, né? Quer dizer... Exatamente. Ele tava brigando contra a parte física, quer dizer... Mas, cara, foi a escolha dele, que é o que a gente falou no programa anterior, né? Quando a gente discutiu isso pela primeira vez. Então, é o que você tá falando, assim. O Iggy Pop, aniversariante do dia, inclusive, parabéns, Iggy Pop. Parabéns, Iggy Pop, é. É um que a gente fica vendo, assim, e o Iggy Pop, cara, as pessoas vão pra ver aquele cachorro louco no palco, né? Porque o Iggy Pop sempre foi isso, a entrega dele é uma coisa impressionante. Fala assim, cara, esse cara tá possuído, né? E ele é o tipo de artista que não vai querer entregar menos. Então, na hora que ele começar a sentir uma limitação e tal, é bem provável que ele fale, ó, eu prefiro nem me apresentar. Se for pra entregar, né? São escolhas aí de cada artista, mas fato é que vários desses já estão com idade avançada no Brasil ou fora do Brasil, são grandes artistas, mas vai chegar uma hora que é isso. Então, quem viu, viu. Quem não viu, né? Aproveitem, se joguem nos festivais e sigam os Panela Velha brasileiros, porque uma hora eles podem não estar aí e eu acho, particularmente, eu fiquei muito feliz de ter visto finalmente um show da Gal, né? Não tinha visto e foi bem emocionante, bem emocionante mesmo.